Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma dica para as donas de casa. Eu tinha uma e-fry, ela era menor, e ela durou seis anos, quebrou, poderia ser consertada, mas eu quis comprar outra porque ela era muito pequena, apesar dela ser grande assim por fora, por dentro não dava para fazer duas carnes de hambúrguer, não dava para fazer duas carretes, tinha que fazer um ou fazer outro, então eu comprei essa daqui da Filco, ela tem 11 litros, e o bom dela, olha a maravilha, ela tem três compartimentos, então você vai usar, aqui você pode fazer um franguinho, aqui pode fazer um carré, aqui você pode fazer uma batata frita, entendeu? E ela ainda tem esse compartimento aqui, que vai absorver o óleo, que vai ficar embaixo, né? Então, vocês percebem que as bandejas são enormes, ainda está no plástico, está vendo? São enormes, então vai dar para fazer três tipos de comida e outra coisa. Quando vocês forem comprar um airfryer, dê preferência a que ela seja assim, essa grade toda aberta, porque ela vai dourar dos dois lados, a minha, ela só tinha o fundo aberto, né? E essas laterais dela aqui eram fechadas, então, muito bom, olha, aqui dá para fazer uns três carrés gigantes, mais, né? Outra coisa nela também, deixa eu colocar a fruta nova, deixa eu ver se eu botei no lugar certo, não, é em cima, percebe que ainda está no plástico, né? O que eu gostei muito dela, deixa eu começar a botar de baixo, é porque ela tem esse compartimento aqui, para a gordura descer, porque a minha ficava toda suja aqui embaixo. Então, eu vou começar a botar por baixo, fica melhor, porque eu fico com noção das grelhas que eu vou colocar. Então, aqui, aqui, essa, você antes de usar, você pré-aquece, e outra coisa maravilhosa, essa tampa dela, né, ela sai para lavar, ela é removível, tá? Tem uma trava aqui que tira, eu não vou tirar agora, porque ela está novinha, ela tira, você destrava ela aqui, e a tampa sai para você lavar, porque fica aquela gordura aqui no vidro, ela tem luz, tá? Ela tem lâmpada, ela acende, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, porque meu marido está agoniado para usar, né? Para fazer um vídeo, como ele faz as coisas dele, que ele adora cozinhar, tá? Então, eu estou passando aqui para mostrar para vocês que ela é excelente, tá bom? Então, desde já, agradeço, tá? Se gostou, dá aquele joinha, compartilha, comentem, se inscrevam. Se vocês quiserem que eu faça algum, alguma receitinha aqui, vocês comentem aí. Se vocês quiserem que depois eu tire a tampa, para mostrar como tira, é fácil, é uma trava. Eu faço um reviewzinho básico, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição um link que vende produtos, assim, N produtos para sua casa, para o seu carro, tá? Para sua moto, com valores, assim, maravilhosos e confiável, que é o mais importante. Tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.